Tira a roupa, só que a roupa. Tira, tira, tira. Tira a roupa, tira a roupa. Tira a roupa, tira. É uma tradição que já vem de muito longe, já isso aí. É antiga. Acho que antes de eu nascer que já existia isso aí, dentro dos mais antigos, cachoeiras. É uma tradição que o povo gosta. Tem muita gente mesmo da cidade que vai. Não sei se isso aqui vai. Vou só olhar, né? Olha, olha. Com relação a essa festa, do outro lado do rio, como o povo chama, o rio divide o lado social para esse lado. E o lado profano para o lado de cá. Então eu sei que toda a vida foi a campo. A relação sexual é a campo. Eles não aceitam energia elétrica e é barraca. Valeu, Tia, que já chegaste. Pega, pai, hoje. É, né? Esconta o ombro cheio, né? Ele cheia de lá embaixo. Corre. Vamos lá, vamos lá. Santa Cruz, é de Santa Cruz. Santa Cruz, é de Santa Cruz, é de Santa Cruz. 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 Santa Cruz, é de Santa Cruz.